Você deixou ele amarrado na corda? Eu deixei, ele tava ali a tarde toda e agora ele não tá mais. Tá na corda grande ou na pequenininha? Tá naquela corda que ele sempre fica. Tem certeza que você não soltou ele? Tenho, Edson, eu tô toda hora, tô olhando ele aqui. Tá o magrinho aqui e a Nina, cadê o lobão? Será que o lobão não pegou ele? Eu já andei por aqui, não, o cachorro tava ali, tava ali trancado no paió, não tem como pegar. Você já olhou lá dentro do paió, ele vai girar e tarde ele vai sempre pra lá. Já olhei, não tem, alguém deve ter passado na rua e ter levado ele. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma procurada nele, se eu não achar tu me ajuda a procurar lá pra baixo, tá? Tá. Encontrei uma pegada aqui, bem grande, mano, do tamanho da minha mão, ó. Eu acho que essa pegada aqui é do lobão. Aqui não pode, mano, esse aqui é pegada de cachorro, ó. Ou é outro bicho, ai, tem até formiga na minha mão aqui, ai. Uma coisa que eu esqueci de ver, mano, é ali, ó, esqueci de ver ali na casa dele. Pra quem não sabe, mano, ele é assim, ó, ele fica solto aqui durante o dia, e de noite ele já até se acostumou, mano, ele vem direto aqui, ó, pro lugarzinho dele, que é esse aqui que a gente limpou aqui. Ele dorme aqui, ó, tá até um cheiro de carneiro aqui, bem grande. Ó, tem bastante bostinha dele aqui, ele caga, é limpado todo dia aqui. Ele fica aqui nesse paiózinho aqui. Meu, que coisa feio, mano, esse aqui tem que tacar fogo. Pensa um negócio feio. O que que eu vou fazer, mano? Aqui eu vi que ele não tá, essa foi a última noite que ele posou aqui. Eu vou analisar onde tem grama, onde tá a grama maior aqui pra mim começar essa busca, mano. E eu tenho, tomara, tomara a Deus que ele não tenha ido lá pro lado dos cavalos selvagens lá. Porque os cavalos selvagens, mano, pisoteio ele e aí já era. Bom, vamos procurar ele. Tem que procurar ele antes da noite, mano. Então eu vou descer nessa área aqui que tem mais grama, né, uma grama bem alta. Quando ele fugir, ele vinha sempre pra cá. Então eu vou procurar já direto pra cá. Ó, podem ver como é que é a grama aqui, ó. A grama já é bem alta. Por incrível que pareça, ele come esses matinhos aqui, ó. Não sei como é que é o nome, Roseta. Aqui a grama tá bem mais alta, assim, ó. Quando dá uma bocada na grama, come bastante coisa. Então eu vou dar uma procurada por aqui, ó. Nessa área mais ou menos aqui. Bom, família, acabei de fazer uma busca aqui, ó. Nessa área toda aqui, mano. E nada. Eu não gravei aqui pra vocês, porque senão ia ficar mais ou menos que um vlog, né, de uma hora aí. Então pra não saturar vocês nisso, vou dar uma olhada aqui no bunker agora. Tectoy tá lá na nossa estufa que nós montemos lá, né. Montemos não, né, estufa já tinha. Dá uma olhada aqui nesse bunker, mano. Aqui eu sempre tinha medo dele cair aqui. Não sei se tem como ele varar por aqui, né. Mas eu acho que ele passa aqui, mano. Não passa a gente, mas um carneiro. Deixa eu dar uma olhada lá dentro do bunker. Não vou nem descer lá por dentro. Bom, tem uma banana lá, velho. Uma casca de banana. Pode ser que ele tenha farejado, né, isso e caído ali, mano. Eu vou entrar ali pra ver. Não vou arriscar de não olhar ali, né, mano. Se ele caiu ali, pode estar machucado ali. Sei lá, mano. Como não tem ninguém ali no bunker agora. Vou dar uma olhada ali pra garantir, né. É aquele esquema ali. É bom olhar primeiro pra você ter certeza das coisas. Ai. Vamos lá. Ai. Não, mas aqui não tá não, né. O Tectoy tava preso aqui. Eu acho que era o Tectoy que tava comendo essas bananas ali. Mas eu pensei que ele pode ter carneiro sem o cheiro de longe. Olha só. Lá é a gaiola lá da prisão. Tá bem escuro esse bunker aqui. A gente não trouxe luz ali. Os pão que o Tectoy tava comendo ali no fogão. Pelo menos aqui ele não caiu, mano. Aqui por baixo. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é tudo fechado aqui. Então não tem como ele entrar aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Não sei mais nem por onde procurar, velho. Eu procurei ali pra baixo todo. Pro lado dos cavalos selvagens. Também não achei nada. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhada ali pra cima agora. Ali tem uma graminha. Uma graminha bem boa ali, velho. Tô até preocupado, velho. Começa a ficar à noite. Se eu não achar esse carneiro de noite, eu tô fudido com ela ali. Ela vai fazer eu sair e procurar de noite, mano. E eu tenho que ficar fazendo ronda aqui de noite. Então vai me atrasar muito aí. Ai, tá difícil fechar esse negócio aqui. Ai, ai. Será que o Tectoy não viu um carneiro por aí? Caralho, velho. Vou perguntar pro Tectoy se ele não viu. Fala, Tectoy. Ô, não viu nenhum carneiro, hein? Não. Meu, mano. Tô procurando o carneiro dela faz hora. Ah? Pô, sumiu o carneiro dela lá. Tem carneiro? Tem carneiro aí? Tem, tem um carneiro lá. Tá pra cima? Aham. Não vi? Tô, tu tá suado, velho. Trabalhando, né, filho? Tá quente, hein? Tem que pensar em botar um ar-condicionado aí. Como é que tá a produção? Preciso de mais coisa, mano. Meu, mas toda hora, velho. Preciso de um garfo, uma faca, uma tábua pra cortar as coisas e carvão. Sal grosso tiver. Sério? Sério. Mas pra produzir o bagulho? É, pra fazer um... Carvão, sal grosso, faca e garfo. É, nota aí. Não esquece, tá? Tá. Tchau. Fechou? Tchau. Dá pra ver o negócio? Não pode ver nada, filho. Ou tu fica envolvido, ou... Mas primeiro, depois eu trago pra você. Mas agora eu vou ter que dar uma procurada no carneiro, velho. Sabe por quê? Porque se eu não achar esse carneiro antes da noite, ela vai fazer o procurado de noite. Não, moço. Vai buscar meus negócios, carneiro. Que isso aí é conversa furada. Você veio aqui pra ver se tinha como me ver. Você acha que eu vou acreditar nessa história de carneiro? Tá. Daqui a pouco eu trago aqui pra ti, então. Pode ser? Tá. Beleza. Que isso aqui, caralho? Aham. Que isso aqui? Merda. Estranho, velho. Muito estranho isso. Hum? Mano, não entendi nada agora. Sabia? Eu vi mamão no chão. E aí? Couve? Não. Repolho o quê? Repolho é a comida do chá preferida. Chá é o carneirinho, pra quem não sabe. Muito estranho, velho. Eu vou dar uma espionada no Tectoy ali, mano. Não me canso de espionar esse bicho, porque esse bicho tem que ficar de olho nele 24 horas, velho. Que a gente nunca sabe o que ele tá aprontando. O dia que a gente se descuidou dele ali dentro do bunker, ele fez uma bomba e explodiu ali. Então é aquele esquema que eu digo sempre. Tem que estar 24 horas de olho nele, que o bicho é malandro, velho. E apronta, o cara nem vê. E ele tem as manhas, né, do negócio. Caralho, velho. Até que pegou o carneiro. E ele tem as manhas, né, do negócio. O Tectoy, aí tu tá de brincadeira, né. Solta o cordeiro. Solta o cordeiro. Eu acabei de achar ele. Fechal. Porra, mano. Olha, apareceu aqui agora. Tem certeza? Agora. Que que porra é essa aqui no chão? Apareceu ele e veio cagando. Verdade, você passou aqui, você foi pra lá e ele apareceu. Verdade, na hora. Eu falei, ah, vou segurar pro Edson, né, velho. Carneiro de estimação. Tá bom. Que sorte, mano. Passou agora? Apareceu agora. Mas tu tava dando comer ele ali em cima. É, porque eu vou deixar o bicho com fome, né, cara. Tá louco? As coisas que tu ia trazer pra mim. Eu esqueci. Ah, não. Então... Eu vou campear ele primeiro, velho. Não, achou aqui, ó. Que susto que tu me deu, velho. Vem pra ti ainda, fechei a porta pra ele não fugir ainda. Vamos, chão. Vem, chão. Vai, pode levar. Como é que tá o negócio aí? Olha lá. Como é que tá a produção? Sai daqui, homem. Aqui tu... Não, acabou de chegar lá, eu acho. Vai pra lá. Ei, já entra ali pra dentro, entendeu? Entra pra dentro que ele tá chegando aí. Cuida lá, vai. Ei, qualquer coisa você tá lá embaixo no bunker, entendeu? Vamos, chão. Vai deixar carneiro todo de novo, né? Não, capaz. Vem aqui pra cá, chão. Pra cá, tongo. Meu Deus do céu. Aqui, chão. Pra lá. Que animal. Oi, oi, oi. O que é que ele foge, velho? Eu tava com quem? Ai, meu Deus do céu. Pra cá, lazarento. Vem. Ó, falei lazarento. Vem, chão. Ai, meu Deus. Vou ter que levar ele rapidão ali. Meu irmão acabou de chegar ali. Acho que tá chegando com as motinhas ali. Não deve tá entendendo nada. Vai, chão. Aqui. 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 Vem. 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 Aqui. Vai. Pra cá. Vai. Pra lá, chão. Chão. Vai. Aqui. Vem aqui, cachorro. Vai. Aqui, ó. Não dá, velho. Aqui. Vai. Vem aqui, chãozinho. Aqui, ó. Tá, fica solto aí. Vou te amarrar ali. Você vai ficar solto. Tô achando muito estranho, mano. Isso aqui. Meu, cheguei até cansar agora. Você me cansou, velho. Ai. Bom, deu certinho, galera. Consegui achar ele ali. Vou falar pra ela que eu encontrei ele, mas não vou nem contar onde. Se ela souber que o Tectoy tá ali preso, a capaz dela ficar doida comigo, mano. Não querer que eu cuide mais dela. Vou fazer o seguinte, vou deixar essa Airsoft aqui escondida. Ela vai querer até perguntar o que que é. Meu Deus. Amor. Amor. Vem aqui. Meu Deus, não preciso chorar mais. Achei. Ó, a corda tá lá. Tava lá no pasto, lá embaixo. Ei, deu um trabalho pra pegar aqui, tá louco. Sério? Aham, meio sofri pra trazer. Não, mas faz o que ele tava lá. Ele tava com a corda. Ele arrebentou. A corda tava arrebentada ali, daí eu emendei um pedacinho ali. Sério? Aham. Mas deu um trabalho. O John acabou de chegar, acho que foi lá no banco. Vou ter que ir lá agora. É. Tamo reformando tudo lá. Nossa, tadinha. Então ela deve tá com fome. Vai dar uma olhada nele como é que ele tá. É, com fome não sei porque parece que ele tava comendo bastante grama. Nossa, eu escorri atrás dele. Corri. Ei, deu um trabalho pra trazer ele. Eu empurrava ele pra cá e ele ia pro outro lado. Ele não é que nem cachorro, né? Uhum. Meu, mas deu um suador, mas eu consegui trazer ele. Ai, meu galera, cheguei a cansar demais, velho. Olha, meus braços que tava branco. Eu não sei o que era que pegou ali. Eu acho que é alguma coisa que pegou na corda, velho. Deu um trabalho pra gente conseguir trazer ele pra cá. Porque ele ia pra um lado, eu ia pro outro. Mas deu muito certo. Consegui trazer ele ali. E agora pelo menos não precisa se procurar de noite, né? Ai, ai. Fechou, galera? Vou encerrar esse vídeo por aí. Não esquece de deixar o like. Já se inscreve no canal se não for inscrito aí. Mas essa foi tipo uma missão pra mim. Oh, que canseiro que me deu. Vou respirar aqui. Galera, meu Instagram vai tá na descrição. Vamos lá, arrasta pra cima. Me segue lá que eu atualizo vocês de tudo bem antes aqui do YouTube. Fechou, galera? É nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau.